Partiu buscar carro novo Já começamos ganhando presente O Vals tá assim, entendeu? Tá ansioso? Aí ó, tá com fitinha Quer andar de carro zero, amor? O carro veio Zero agora? Meu Deus, o momento chegou Nossa, que lindo Pronta Look propício Pra pegar um carro novo Matheus dormiu Consigo secar meu cabelo Vou de cabelo limpo, pelo menos, hein? Pra quem é com cabelo Ou quem assistiu o último vlog vai entender Pra quem é com cabelo com talco Agora aqui, tá com cabelo limpo A gente, essa blusa aqui, ela é da Insider Sério, ela é maravilhosa Eu vou deixar o link dela pra vocês, tem o cupom de desconto dela E essa calça aqui é da Renner É Renner, eu vou achar o link Vou colocar pra vocês, tem o cupom de desconto Nas duas lojas, vou deixar o link pra vocês Quem quiser usar Bora agora, bora pegar o carro Tamo saindo Partiu buscar carro novo O carro da discórdia Quem veio assim nem parece que quase divorciamos por causa dele Tá ansioso? Nossa, mentira, não tá? Não tá? Quer andar de carro zero, amor? Carro velho Carro zero agora? Meu Deus, o momento chegou Até a Espinha veio comemorar esse momento É, ele tá dormindo Não, não vamos morrer não Ah, a gente ia levar o Matheus, gente Só que aí ele dormiu E aí a gente, meu Não ia colocar ele no carro Até a gente voltar Talvez ele não tenha acordado Se ele pegar um sono bom de uma hora Deixa eu pôr assim Bora Chegamos Isso poderia ser uma publi da Honda Mas não é, a gente pagou mesmo Bora, Bill Bora pegar nosso carrinho Já começamos ganhando presente Eu gosto assim, entendeu? Gosto assim Pra valorizar o passe Eu também Colocou até um bonezinho Nossa senhora Ficou legal de... De bonezinho Ficou bonitinho Aí, ó Tá com fitinha Aí, ó, gente Eu falei que eu queria a maior fitinha Aí, ó Eu quero com fitinha pra filmar Obrigada, hein Eu queria a fitinha aí, gente Veio com a fitinha, hein Mentira Você viu? Que chique Posso ver lá dentro? Nossa, tá geladinho já aqui Ó, tá geladinho já Nossa, deixa eu mostrar aqui, olha Banco de couro Cheirinho de carnaval é bom, né? Nossa senhora É muito engraçado pensar Que esse é o nosso carro, né? Eu tô tipo... Parece que a gente vai devolver, né? Parece que vai devolver, né? Pobra é uma coisa triste Gente, a gente não tem nem look, Luiz Onde a gente deixa a chave? Porque, tipo... Ai, não põe a chave Põe aqui, ó Saia do copo, hein, mano? Aqui, acho que dá pra... Aqui, ó Aqui, ó Partiu, então? Partiu Pra abastecer já? Vou, abastecer Tchau Alô Nossa, gente O conforto do banco Puta que pariu, hein? Nossa, muito bom, né, mano? Nossa senhora Nossa, o ar tá atorando Tá atorando aqui, véi Ótimo Isso aí, isso aí Gente, esse carro Ele tem várias frescurinhas A gente vai contar pras pessoas Tudo que ele tem, né? Vamos, vamos contar Tá, na hora que a gente parar Só vou pôr gasolina Porque tá no osso do outro A gente vai pôr gasolina E aí quando a gente chegar lá em casa A gente vai contar pra vocês Tudo que ele tem Porque, assim, ele tem muita coisa legal Nossa, eu nem mexi no centroavisor Uma das coisas legais que ele tem Vamos esperar o Luiz dar a seta Pra vocês verem Olha isso Sabe aquele ponto cego? É, ele mostra Ó, ele mostra Maravilhoso, o Brasil Tô um pouco emocionada, sabia? Achei que eu não ia ficar Mas acho que eu fiquei um pouco emocionada Sim, é, sim, é, sim Nossa, é muito gostoso, mano É muito bom dirigir Ah, a gente tava dirigindo um Mobi, né, mano? Porque, assim, o Bravo Ele tinha um certo conforto, né? Não tanto quanto esse, óbvio, né? Mas, tipo, o Mobi Ele não tinha conforto nenhum, mano Sabe o que eu tenho a sensação? Muita diferença Vou contar a minha sensação nesse momento Que a gente vai devolver o carro Porque a gente fez test drive, né? É, né? Então parece que a gente vai dar as voltas Você tá com essa sensação? Tipo, ó, daqui a pouco a gente vai ter que devolver Porque foi tanta turta eu ia pegar esse carro Tanto que, tipo, assim, parece que Demorou tanto, né? Tá, que horas que a gente vai devolver o carro mesmo? Bom, tem um salgado aí no posto Você pediu ela comprar pra mim, né? Salgadinho? É Então, bora Alguns momentos depois Eu sei o que vou dirigir Bora, Bill Bora, Gabi Com emoção ou sem emoção? Taca o lepão nesse carrinho Sem emoção, mano Por favor, corre a novo As luzes até se acenderam, você viu? Nossa, você viu Sentiu uma energia Terminada, garota Chegando na quebrada, hein? Vou chegar lá buzinando pro Godugo, hein? Será que o Godugo tá dormindo? Não, essa hora já deve ter acordado Ah, com certeza tá acordado Ele dormiu e era quatro Agora são seis Chegar, hein? Bora, Bill Será mesmo? Ele deve tá fora com o Godugo Será? Sim Tá não Deixa eu ver se eu não chegou Ah, não, pode Chegou Olha lá É um carro novo Ai, 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 ai Ô, Godugo Ai, ei Olha, que que é lindo Olha, que que é lindo Que é lindo Quer andar de carro novo, mano Que verdade Será que só vai chorar menos? Vai chorar menos. Tem que pegar cadeirinha no carro do meu pai. Pega a latinha chave. 20 minutos depois. Agora a sogra vai dirigir, hein? Ixi Maria. É aqui dentro do condomínio, gente. O Matheus também tá com a gente, tá aqui no colo. Mas é porque a gente tá aqui dentro do condomínio. Tem a luzinha que mostra ainda. O seu também não tem? Não, o meu não. É carro novo! Que gostoso! Nossa, a direção dele é muito molinha, né? Olha! É igual a sua, não é a direção? É igual o seu, a direção dele. Então, mas não sei porque é novo. Não, o seu é elétrica, não é? É. Vai, vovó! Vai, vovó! Vai, vovó! Vai, vovó! O homem tá feliz aqui, né, hominha? Quer andar de carro novo, amor? Que venha! Ele aprovou. Olha lá, ele não chorou nenhuma vez, hein? Olha, esse é um milagre, gente. É o cheiro do carro novo. Carro novo! É! Filho é seu primeiro carro zero, filho! Eu sou rica! Nossa, que honra pra ele, né? Nossa, filho! Três horas depois... Gente, sumi, né? Porque eu sou mãe, fui dar banho no Mateo, dar comida, bababá, coloquei ele pra dormir, ele dormiu. E aí eu não vou mostrar o carro agora, que agora são oito horas da noite. Mas amanhã eu volto... Olha como eu tô cheia de espinha! Gente do céu! Esse tempo aí... Olha, acabando com a minha pele. Enfim... Mas amanhã eu volto com o Luiz pra gente contar tudo sobre o carro. Porque nós, no caso ele, porque ele que pesquisou bastante, escolheu esse carro e a gente vai mostrar tudo, porque esse carro é muito legal. É isso! Na hora que eu bater aqui, ó, a gente já vai estar falando do carro. Quer ver, ó? Não vai não, amor! Gente, eu sei que o vlog aqui, o foco é o carro. Mas se vocês estão acompanhando a maratona do sono do Mateo e tudo mais, vou falar nesse vlog também. Hoje o Mateo fez duas sonecas muito boas, muito boas, de qualidade. E ele tá dormindo pela primeira vez à noite no quarto dele. Não, não é a primeira vez, na verdade, ele já dormiu uma vez. Mas ele acordou tão rápido que eu nem contabilizei. E dessa vez ele tá desde as oito lá, agora são dez e quarenta. Eu acho que ele vai até meia-noite direto, vai fazer essa primeira perna super longa. Ai, gente, meu menino! E eu tô até aqui, deitada na cama, assistindo Netflix. Porque eu não vou conseguir dormir até ele acordar a primeira vez. Porque, sei lá, gente, eu não me sinto segura ainda. Mas vamos ver como vai ser essa experiência, né? E aí eu compartilho e conto pra vocês. É isso, só precisava fazer esse update. Bom dia, meus amores! Gente, o Mateo dormiu a noite inteira no quarto dele. Eu tô passada, chocada! Dá pra acreditar? E teve um sono de milhões. Tô passada, chocada. A mãe não tava pronta pra isso. Mas eu não dormi bem à noite por conta disso. Mas isso vai com outro vlog, porque esse vlog aqui é do caos. Se vocês quiserem, peçam aqui nos comentários que aí eu conto como foi. O Mateo tá dormindo no quarto dele a noite inteira. Ele tá dormindo agora nesse momento também no quarto dele. Como foi a experiência. Se der certo, aí eu faço um vlog só disso. Agora, vamos contar sobre o carro. Vou aproveitar que ele tá dormindo pra gente mostrar todos os detalhes. Por que nós escolhemos esse carro em que... Ai, gente, tô tão feliz. Sério, bora lá, bora lá. Primeiro, eu ia sair, mas não vamos sair. Por quê? Dá pra gente ligar o carro aqui de dentro, certo? E dá pra ligar de duas formas. Isso. Uma delas, vamos começar falando dessa. A chavinha aqui... É, como faz? Você trava. Mesmo se ele estiver travado, você tem que travar de novo. Tá. Travou e aí segura esse botãozinho aqui, ó. Ligou. Será que eles escutaram? Não, acho que não. Tem que ir pra fora. O carro tá ligado. Vou mostrar pra vocês. O carro está ligado. Vocês estão escutando? Acho que sim, né? É que liga de novo? Liga de novo a distância. Vou desligar. Vou desligar o carro. Segurou. Desligou. Agora liga. Travou. Gente... Mas também dá pra ligar pelo aplicativo, não é? Dá. Como que faz? Meu, tem o aplicativo do carro, cara. Ó, ele avisa até nesse aplicativo que eu baixei, ó. Esse aqui é o aplicativo também quando o carro foi ligado. Ah, seu motor foi ligado. Esse aplicativo aqui, ó. Da Honda mesmo. É, filma a sua tela, que a Larissa coloca o take. Então esse aqui é o aplicativo. Ele te mostra o combustível. A autonomia. Quanto que tem aqui. É... Aqui já tá ligado o carro, né? Mas dá pra você ligar por aqui também, se você quiser, né? Inclusive, pra climatizar, você escolhe a temperatura que você quer, né? Tipo, a 25 graus, 22, 19 graus. E várias coisas também, né? Dá pra fazer. Tipo, travar a porta, acionar a buzina, piscar farol. Pisco o farol aí. Tá piscando, dá pra ver? Tá piscando, dá pra ver. Tá muito tempo. Tá vendo. Isso daí eles falam que é bom, tipo, no shopping, tá ligado? Se você não sabe onde for o seu carro, deixa piscando pra você ver. A buzina é a mesma coisa, né? Oh, legal. E o rastreador? Conta do rastreador e várias coisas que dá pra fazer com o rastreador. Então, você consegue colocar a distância que você quer, o perímetro do seu carro. Ou seja, se eu colocar aqui um quilômetro, por exemplo. Se o carro sair desse perímetro que você estabeleceu, dessa distância, ele chega um aviso no seu celular. Então, às vezes, para o carro no estacionamento. Ah, será que o cara vai dar um rolê com o carro? Ou quem tem filho maior vai emprestar o carro pro filho? Não quer que, sei lá, ele saia da cidade? Não quer que pegue estrada? Você define aqui o perímetro, né? Sem contar que você também consegue determinar a velocidade. Isso. Tipo assim... Ah, não quero que passe de 100 quilômetros. Quer dizer, não que não vai passar, vai passar. Mas vai chegar um aviso de que passaram de 150 quilômetros por hora, por exemplo. 100 quilômetros por hora. Tem um ato de velocidade aqui, você define a velocidade, né? E o horário também, né? Tipo, ah, nesse horário aqui, não pode passar dessa velocidade, né? Senão chega um aviso. Então, tipo, sei lá, o carro tá com seu filho à noite. Aham. Então, você coloca aqui, ah, da meia-noite às seis, se passar, sei lá, de 120, vai vir o aviso aqui, né? Muito legal. Então, dá pra fazer isso também. E o aplicativo é gratuito, né? É, gratuito por um ano. E depois apaga, ó. É, não sei, mas... Depois a gente vai descobrir, gente. Tá morrendo de graça aqui. Enfim, fechar a porta, né? Que eu acho que eu já falei, ó. Ah, ele mostra aqui até a pressão dos pneus, tipo... Sorry, gente, acabou a bateria. É. Então, vamos lá. O que a gente tava falando mesmo? Você lembra? Acho que a gente chegou a terminar de falar dos vidros, né? Sim, isso sim. Coloquei meu bonezinho aqui, ó. Porque eu tava toda descabelada, a Gabine me avisou. Ah, tava falando do ar-condicionado do carro. Ah, do ar-condicionado. É, como eu mostrei no aplicativo, dá pra você escolher a temperatura. São três temperaturas. Então, 19 graus, acho que é 22 e 25. Pra deixar o frio ou quente dentro do carro, né? Aqui que a gente mora em Dayatuba é ótimo, né? É. Mas ontem à noite que eu... Aliás, hoje de manhã que tava frio, eu liguei e o carro tava quentinho, mano. É? É. Porque eu acho que ele viu que tava frio e esquentou. Então, ele tava quentinho. Será? É. Ah, a própria temperatura do ar quando você entrou. É, isso. Quando você ligar na chave, ele, tipo, acha o melhor com base nele. No celular você escolhe a temperatura, né? Entendi. E por falar em chave, não tem chave, né? O quê? É, a chave é... Quer dizer, tem chave, mas assim... Não precisa tirar ela do bolso, pra nada, né? Como é que funciona? A chave tá aí... O carro tá fechado, você chega perto, ele já abre, né? Você põe a mão aqui, ó. Já destrava. Aí, só abrir. Só abrir. Boa. Agora, vamos falar da parte de dentro ou tem mais alguma coisa aqui fora? Eu acho que é isso. É isso, né? Então, vamos aqui dentro. Vou entrar. Vai pelo outro lado que eu vou por esse. Tá. Entramos no carro. Nossa, aqui devia ser uma câmera grande angular. É, acho que eu vou filmar com o celular essa parte aqui, gente. Vamos trocar, peraí. Aguarde, por favor. Gente, voltei pra câmera porque eu preciso filmar essa tecnologia. Olha só. Você quer enviar uma mensagem ou fazer uma ligação? Enviar uma mensagem. Para quem? Gabi Garcia. O que você quer dizer para Gabi Garcia? Te amo, minha princesa maravilhosa. Sua mensagem do app WhatsApp diz te amo, minha princesa maravilhosa. Você quer enviar ou alterar a mensagem? Enviar. Pronto. Te amo, minha princesa maravilhosa. Chegou aqui. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mudei agora a câmera para mostrar aqui. Fechar a porta. A gente pegou com o banco de couro claro assim. Segura na mão de Deus com o Matheu. O que é isso? É tipo boas-vindas? É, boas-vindas. Saudação. Aí você aperta aqui, ó. E aí ele já acende. Aperta aqui. Eu nem mostrei, né? Quando eu ponho o pé no freio, ele acende ali, ó. Que é onde liga. Apertou. Carro ligado. Conta. Agora você que manja dessas coisas aqui. Deixa eu te falar. Gente, parou a câmera porque... Ele entrou no CarPlay. O que é CarPlay? CarPlay é uma tecnologia da Apple, né? Que espelha o seu celular no carro. Sem fio, tá vendo? Tá sem fio. A Gabi tá filmando. Esse carro já tem isso em fio, né? Dá pra ver seu WhatsApp aqui? Dá. Dá pra ver. É que aí você tem que abrir aí, na verdade, né? Porque não tá aberto aqui, mas se eu abrir aí, a gente vai conseguir ver aqui. Ó. O mapa, por exemplo. Música. Ó. O calendário. Ó. Terapia, tá vendo? Pediatra. Você vê tudo aqui. Que legal. Daora, né? É muito simples pra colocar, né? Você só coloca o celular no Bluetooth e ele já vai ver que é um celular que tem a tecnologia CarPlay e fica aqui, tá vendo? Aham. Então você clica aqui, ele já entra, né? Que é a homezinha dele. Então isso é muito top, ó. Mostra tudo do celular. WhatsApp, que nem a Gabi falou, mensagens, né? Tudo. E aí se você quiser voltar, você aperta aqui. Se você quiser ir pro CarPlay aqui. Se for um celular Android, também funciona. Mas aí é esse outro aqui do lado, que é o Android Auto. É a mesma coisa que o CarPlay, só que é da Android. Sim. Mesma coisa. É, o carro, né? Eu tava falando do painel. Essa parte aqui é analógica, ou seja, é física mesmo, né? Sim. A parte de lá é digital. Então você consegue mudar aqui o que você quer ver. Então, se você quiser, tipo, por exemplo, ver só o Contagiros. Você vê. Se você quiser pôr aqui o consumo, né? E o alcance, tá vendo? Mostra também. Velocidade média que você andou. Velocidade do carro. Tem até medidor de força G. Acho meio inútil pra esse carro, mas tem. O cinto de segurança, né? Tá todo mundo sem cinto no carro, né? E mostra que tem pessoas na frente, mas não tem gente atrás. Isso, exato. Quando tem gente atrás, mostra aí também. Aqui é o acidente de segurança. Eu costumo deixar mais nesse, que pra mim foi um dos diferenciais que eu comprei esse carro, né? Se você ver ali, ó. Ele tem... Ó. Aqui ele tem aviso de saída de faixa, né? Tá vendo que as faixinhas do lado estão piscando ali? Então ele mantém o carro na pista mesmo, né? Entre as faixas ali. E esse daqui é pra frear automaticamente se tiver um carro na sua frente, né? Esse daqui só funciona em... Acho que acima de 60 ou 70. Só pra estrada mesmo, né? Mas eu acho bem legal essa parte de segurança, né? Foi um dos motivos que a gente comprou esse carro. Vou falar o linguajar de gente como a gente que tá aqui, tá? Como é que funciona? Você tá lá na estrada, o carro vai sair assim da faixa, ele dá... Ele corrige. Ele corrige pra voltar. Então assim, você vai, sei lá, tá quase encostando no carro da frente. Ele freia automaticamente pra você não bater no carro da frente, entendeu? Se você mostrar aqui, ó. Deixa eu virar a câmera, peraí. Se você mostrar aqui, ó. Essa parte toda é do piloto automático adaptativo. Então esse botão aqui, tá vendo que tem três barrinhas aqui? Sim. Isso aqui é a distância do carro da frente. Então você tem três níveis. Você aperta... Aqui tá desabilitado, né? Apreciando o botão para operar, né? Mas quando você aperta aqui, ó. Ele habilitou o piloto automático. Olha lá, tá vendo ali as barrinhas ali no painel? Sim. Então, tem quatro esse carro, na verdade, ó. Mais distante, médio, médio e muito perto. Uhum. Então ele vai mantendo a distância do carro da frente. O tanto que você quer. O tanto que você quer. E esse daqui é pra você se manter na pista, né? Uhum. Tá vendo? Ali que habilitou também. Como eu falei, ele não sai da... Tira pras pessoas verem. Da pista, né? Tá vendo? Então essa parte dele a gente acha muito, muito top. E pra fazer isso tem que estar em estrada, né? É, ele funciona só acima de 60 ou 70 por hora. Então na estrada mesmo, né? Tem. Outra coisa legal dele também. Ele tem carregador de indução. Ah, é. Isso não vem no carro, né? A gente colocou a opcional. A gente colocou, é. Um acessório, né? É esse daqui. Você coloca o celular aqui, ele carrega automaticamente. Ah, meu celular tá lá dentro. Senão eu ia mostrar e eu tô filmando com o Dulu. E aí tem dois USBzinho ainda aqui, né? Um de carregamento rápido, outro pra dados. Né? Ahn... Tem atrás também. É, tem saída de ar. Deixa eu mostrar. Ah, aqui ó. Tem saída de ar aqui atrás. E tem também pra colocar o cabo USB. Quase fazer um review do carro, né? Quase, né? A Honda devia contratar nós. A gente tinha que assistir aquele cara que fez review de carro, né? Qual que é o carro chefe? Você assistiu. O carro chefe. O Lucão aí, ó. Sabe por o Lucão do carro chefe. A Gabi gosta do Lucão. Não gosta, Gabi? Eu assisti, eu não conhecia. Lucão é da hora, mano. Ahn, e o que mais que tem no carro? É isso? É... Ah, um negócio legal, ó. Conforme você coloca o CarPlay, a Siri... Ou, né, se for o Android, é o Android... Como que é o Google? Não faço a maior ideia. Ok, Google. Não sei qual que é a do Google. É, sei. Mas, ó, a Siri fica aqui, ó. O computadores acabou empatado em 0x0. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Gente, travou de novo! Porque a gente tá... Usando as coisas no celular. Usando as coisas no celular. Mas ele perguntou pra Siri quanto foi o jogo do Corinthians. E a Siri respondeu. É, a Siri fica integrada ao carro, né? Então, tudo que você precisar, você aperta esse botãozinho aqui. Que parece um homenzinho arrotando aqui, ó. Fazer um carinha falando. E aí, ela... Você tem a Siri aqui no carro, né? Pra gente pessoal. Muito bom. O que mais tem de diferencial? Ah, a seta, né? Quando a gente dá a seta... Laney Watch. Ele, ó... Ele vê o ponto cego. Uhum. Só pra esse lado. Pro outro lado, não, gente. Porque o outro lado tá fácil. Tá aqui pra gente olhar, né? O que mais? Ah, tem câmera de ré, né? Ah, é. Tem câmera de... Vou pôr a ré aqui pra vocês verem. Ah, e ela tem... Você consegue mudar aqui a câmera mais perto. Muito perto, tá vendo? Pra ver, tipo assim, esse carro da frente tem três níveis. Eu achei meio bosta a resolução da câmera, porque... Essa aqui até que ok, né? Deixa eu mudar mais um por aí. É. Essa aqui até que ok, né? Mas essa aqui meio que ela dá uma... Um zoom, né? Digital, ó. Fica bem... Bem ruim a qualidade. Mas dá pra você ver, né? Sim. Mas você vê se tá muito perto do outro carro ali. É... O ar é digital, né? Legal que tem uns detalhes, né? Acho que não vai dar pra ver na canoa. Mas conforme você sobe, ele fica vermelho. Conforme você desce, ele fica azulzinho, tá vendo? Ah, eu acho que não vai ver. Tem aqui no volante, um aqui. Aí tem uns aqui de... De cortina, né? E tem os traseiros ali também, nos bancos traseiros. Então são seis. Muito legal. Foi um dos motivos também que a gente optou por esse carro. Que a gente tava vendo um outro que tinha quatro só, né? Esse aqui são seis. Isso tem que ser de segurança. É muito bom. Bem top. O que mais? Ai, calma. Você aperta esse botão aqui, ó. Ele abre e fecha o retrovisor. Ó. Abriu. Esse botãozinho aqui, ó. Fechou. Ai, gente. Enfim. Eu fiquei bem emocionada ontem quando eu peguei o carro. Quem me acompanha aqui há algum tempo. Primeiro, esse foi o primeiro carro zero da minha vida. Eu nunca tive. Luiz já teve carro zero, né amor? Já tive. Já teve um palhinho o carro zero. Mas quando a gente comprou o apartamento, quem segue aqui é seguidor raiz, a gente teve que vender. Eu tinha um carro, tinha um Celta e você tinha um palho. Tinha um palho. Nós tivemos que vender nossos dois carros pra conseguir fazer as coisas no apartamento. Aí a minha sogra nos ajudou a pegar o carro que era dela, que era um Focus. Lembra? Ela deu pra gente. 2008. 2008. Aí ela deu o Focus pra gente naquela época. A gente ficou com o Focus um tempo. Depois a gente pegou o Bravo, que a gente já achou uma super evolução, né? O Bravo era da hora. O Bravo era 2013. E a gente ficou com o Bravo. Quantos anos a gente ficou com o Bravo? Ah, a gente ficou com o Bravo tipo cinco anos, eu acho, quatro anos. Desde 2019, quatro anos. E é isso, a gente tá muito feliz. E depois de dois meses sem carro, né? Dois meses. Por quê? Porque meu marido vendeu o carro e deu problema no consórcio. E eu prometi que eu ia comentar sobre o consórcio com vocês. Vamos falar sobre isso? Vamos. Aqui dentro do carro mesmo? Pode ser. Então vamos. Vou parar a câmera aqui, ó. Fazer uma entrevista, hein? De frente com o Gabi. Vamos lá, amor. Quero que você explique. Pra quem não sabe, o Luís tem uma corretora de seguros. E foi tudo na corretora dele que nós fizemos o consórcio. Sim. Porque ele é o senhor especialista nos seguros do carro. É verdade. Eu tô trabalhando só com verdades. O que aconteceu? A gente não ia pegar o carro esse ano, né? Nem era o planejamento. Era mais pro meio do ano que vem. Porque a gente só tinha dinheiro pra dar lance em três cartas. Certo? Certo. Em três cartas. Nós precisaríamos ter a sorte de ser contemplada em uma das cartas, certo? Isso. E aí qual foi a estratégia que você usou que foi que fez tudo dar certo? É, não. Na verdade a estratégia foi essa de dividir as cartas, né? Porque a gente precisava de um valor. Precisava não, né? Eu fiz um valor de 130 mil. Pra comprar um carro no valor de 130 mil. Você poderia fazer uma carta de 130 mil apenas, né? E aí você concorreria no sorteio somente com essa carta. E pra dar lance seria somente nessa carta. Ou você pode dividir essa carta em mais, né? Você poderia fazer cinco cartas, por exemplo, de vinte e poucos mil, né? Ou quatro de 35 mil, mais ou menos. Que eu fiz 130 e uns quebrados que ficou. E aí você concorre em quatro sorteios, né? E pra você dar lance também, você não precisa juntar toda aquela grana pra ser contemplado numa de 130 mil. Então você a junta aí 15 mil, por exemplo, já vai ser um lance bom já, né? Que você tem chance de ser contemplado. E nessas quatro cartas a gente fez no finalzinho do ano passado, acho que em outubro, né? Em fevereiro, ou seja, passou cinco meses, a gente foi contemplado em fevereiro. E aí quando contemplou eu coloquei o carro à venda pra vender o carro. Com o valor do carro a gente deu o lance em mais duas outras cartas. E a gente tinha um dinheiro juntado aí mais ou menos uns 15, 20 mil que demos de lance. E aí contemplou a quarta carta. Então a gente juntou todas as cartas, valor de 130 e poucos mil e comprou o carro. Então fica aí de dica. Então essa é a estratégia, né? E hoje assim, pra comprar carro tem que ser ou dinheiro à vista ou consórcio, né? Porque tá muito caro o financiamento, tá absurdo. Acho que é recorde histórico, né? De juros. De juros. Tá muito caro, tá muito caro. É, é muito caro. Não compensa nunca financiar um carro hoje. Só se você não tiver jeito mesmo, né? Não tiver condição nenhuma e tiver que financiar. Mas se você puder não financiar, não financie. Mas é legal falar também os pontos fracos, porque a gente é honesto aqui do consórcio. Do consórcio. Porque ele vai aumentando e corrigindo. Não, o consórcio assim, ele corrige. É, porque assim, você faz uma carta num valor. Quando você é contemplado, pode ser daqui a um ano, dois, três, né? Enfim, quando você for sorteado ou você dá o lance de ser contemplado, o seu dinheiro tem que estar corrigido pra você manter o poder de compra pra pegar o carro que você queria. Porque assim, a gente sabe que esse carro hoje é 130, mas daqui a uns anos, né? Um carro zero desse aqui vai subir no preço. Tendência é subir. E assim, o consórcio ele vai corrigindo pra quando você for contemplado, você ter o poder de compra, né? Antigamente o consórcio ele era vinculado ao valor FIP do carro. Então assim, ah, o carro custa, sei lá, 50 mil. Ah, aumentou, foi pra 52. Seu consórcio também aumenta. Então aumenta um pouquinho a parcela. Ah, o carro diminuiu, foi pra 45. Então, diminuiu também a parcela. Por quê? Quando você for contemplado pegar o dinheiro, você tem que ter o poder de compra, comprar aquele carro. Aí esses últimos anos, como deu essa loucura, aí carro começou a valorizar muito a FIP e tal, né? O que as administraduras de consórcios começaram a fazer? Não ser mais em cima do valor do carro e sim, você faz um valor X, né? Não fica alienado ao carro e é corrigido de acordo com o IPCA. Que é no caso o nosso, né? Que é uma tabela de variação. Então todo ano o IPCA sobe, o valor do consórcio também acaba subindo. Mesmo a gente já tendo... Pegou bem. Pegou bem, por quê? Continua subindo. Que as outras pessoas, pra manter o grupo saudável, as outras pessoas que não pegaram ainda, né? Tem que ter esse... Esse poder de compra. Esse poder de compra quando for contemplado. Então mesmo quem já pegou bem e aumentou um pouquinho, vai aumentar o consórcio. Por isso que quando a gente foi contemplado, quando você dá o lance... Depois que você dá o seu lance, você tem duas opções. Ou você diminui o tempo, né? Então vamos por aí, você fez o consórcio de cinco anos. Sessenta meses. Você reduz, né? Pra dois anos, dependendo do lance. Três, né? Isso aí vai de acordo com o lance que você der. Então você tira a parte do tempo. No nosso caso, por exemplo, era de cinco anos. A gente abaixou pra dois anos. Ou você diminui a parcela. Vamos supor que você pagava uma parcela de mil reais. Você vai baixar sua parcela pra quinhentos reais, seiscentos, né? Por aí. Só que o mais inteligente, claro, se você puder, é diminuir o tempo. Porque você não vai pegar essa valorização do consórcio que ele tem anualmente, né? Sempre no aniversário que você fez o consórcio, ele reajusta, né? É aniversário do mês, é isso? É, aniversário do... Não anual, é mensal. É anual, é anual. Ele tem reajuste anual, isso. E o mensal, não? Não, mensal não. Só anual. Só anual. Entendi. Então é bom realmente diminuir o tempo. Mais inteligente, sim. Claro, se a pessoa puder, né? Mas se a pessoa não puder, é diminuir a parcela. Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa séria, gente. Consórcio não é investimento. Investimento, sim. Tem muita gente que achar. Muito importante. Muita gente, às vezes, chega no Luiz, né? Falando, ah, quero fazer um investimento em consórcio. Não é investimento. É isso. E agora, você entendendo de consórcio, se você quiser uma consultoria, vai dar uma consultoria? Vamos, vamos fazer um vídeo só de falando de consórcio. Não, não. Consultoria é gratuita. Ah, sim, sim. Quem quiser pode me chamar aqui. Você vai dar uma consultoria. Explica tudo. A gente faz umas simulações, tanto pra carro quanto pra casa também. Quantas consultorias você libera? Ah, vamos liberar 10 consultorias aí. 10 consultorias gratuitas. Então tá bom. Luiz liberou 10 consultorias gratuitas se você quiser entender sobre consórcio. Tá aqui embaixo lembrando que não é investimento, gente. Não vai nessa ideia. É isso. Pra você comprar um bem, né? É. Pra você realizar um sonho aí de ter um carro novo, ter uma casa, né? Comprar sua casa, terreno, reforma também pode ser. É, também pode ser. Enfim, chama ele aqui. Eu vou deixar o WhatsApp dele aqui embaixo pra vocês. E é isso. Chega, né? De falar do carro. Chega, chega. A noite eu volto pra fazer uns takes aqui e eu encerro o vídeo com vocês. Três dias depois... Gente, estamos pegando a estrada com ele pela primeira vez. E ele tem a função piloto automático, né? Então o Luiz não tá acelerando. Tá acelerando, amor? Não, então não. Nos pés também. Tem que fazer alguma coisa. Tá. E o carro faz... Sem as mãos. Dá um certo medinho no começo, né? Não, tem que deixar a mão, né? Porque ele pede pra deixar a mão. Então deixa a mão. Ele pede pra manter as mãos no volante, ó. Ele pede pra manter as mãos no volante. Pra não dormir, questão de segurança, né? É. Mas ele... Olha, ele tá pitando. Com as mãos no volante. Ó, vai chegar perto de um carro e ele que vai frear. Sem problema a distância, né? É. Tá freando sozinho. Tá começando a frear, tá vendo? Muito top. Você escolhe a velocidade que você fez aqui na manteiga. É, o Luiz colocou a velocidade do máximo 120. Ele tá vendo a pick-up ali na frente, né? E aí... Agora ele tá usando a curva. Nossa, não. Tem curva que você não sabe o que vai fazer mesmo. É, porque a ideia não é... Só mostrando pra vocês. A ideia não é ficar sem a mão no volante, né? Não, tem que ficar com a mão no volante, né? Porque se acabar a faixa, ele não consegue ver. Entrou o carro e não é freando. Ó, ele freando. Não é o Luiz que tá freando, não. Não, o Luiz tá sem o pé. Ele que tá freando. Ele que tá freando. Muito top, né, gente? Fala sério. E o espaço interno dele é muito bom. Olha como eu tô aqui. Espação. muito top. O que você ia falar, amor? Não, que na estrada é muito legal isso daqui, né? Sim. Tipo, tinha carro que eu acho mais da hora do que esse. Mas que não tinha esse sistema, né? Foi um dos fatores que eu comprei esse carro é por causa desses sistemas autônomos dele, né? São bem legais. Em uma viagem, tipo, de muito tempo, meu, você não fica com o pé cansado de ficar saindo freando, né? Sim. Enfim. E ele corrige alguma eventual falta de atenção sua, né, mano? Tipo, sei lá, freou, ele vai frear sozinho. Tipo, ah, o carro tá saindo da faixa, ele corrige, né? Enfim. Ele corrige? Como assim? Se eu estiver saindo da faixa, ele treme? Hã? Não, então, é censura aqui. Agora, se eu tirar ele, ó, e eu for sair, ó, sem dar seda... Ele volta. É, ele volta sozinho. Entendi. Muito bom, muito bom. Mais tarde. Gente, como prometido, o carro à noite. Olha. Bonito, hein? Primeira vez na estrada com ele, hein? Primeira vez. E aí, amor, o que você achou? Nossa, tá péssima a iluminação, perdão. Ah, imagino. O que vocês acharam, gente? O que vocês acharam, gente? O que você achou, amor? Ah, eu curti. Curti? A única coisa que o isolamento acústico na estrada poderia ser um pouco melhor. O que seria esse isolamento, amor? Passar menos ruído de fora pra dentro, né? Eu acho que ele passa um pouco de barulho de vento aqui pra dentro. Sim. Ah. Também fiquei com essa mesma sensação. Mas é isso, ó, o leicinho aqui do câmbio. Bem bonitinho a noite. Eu vou mostrar ele pro lado de fora e vou encerrar esse vídeo, né? Vamos encerrar. Subir esse vídeo amanhã. Tô louco. É, subir amanhã, Brasil. Vocês estão aí, muito real time. Quando chegar lá eu vou mostrar aí do lado de fora no escuro e chegar. Gente, cheguei ontem em casa. Estava chovendo assim como está chovendo nesse momento. E não consegui mostrar o carro do lado de fora. Mas eu vou encerrar o vlog por aqui porque senão esse vlog vai ficar longo e não vai subir, né? Porque o vlog sobe hoje, inclusive. Fui até os 48 segundos do tempo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz que eu tô de carro novo. Acompanha aí ao longo dos vlogs. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.